Boa tarde, bem-vindos ao Jornal Excursão pelo Mundo E hoje nós iremos falar sobre A propaganda durante a Guerra Fria A Guerra Fria foi um período de distinção permanente entre Estados Unidos e União Soviética Os dois queriam expandir suas ideologias Os Estados Unidos com capitalismo e União Soviética com socialismo Mas para conseguir isso, eles precisavam mostrar que eram bons em tudo o que Um país fazia ou outro queria mostrar que sabia fazer melhor Os países não se enfrentaram face a face Daí surgiu o nome de Guerra Fria Eles tinham que dar um jeito de enfraquecer o inimigo Disso começou a propaganda na Guerra Fria Os dois países estavam de diferentes maneiras para divulgar suas ideologias E destruídos os oponentes Algumas delas são Jornais, revistas, estados em quadrinhos, livros didáticos, discursos políticos Principalmente, etc Um detalhe importante é que foi a guerra Deu o Hulk criado nos Estados Unidos Os cartazes feitos pelos Estados Unidos Foi a pomba que faz Onde ele queria mostrar que na verdade Ela é uma pomba disfarçada Porque na real ela é um tanque de guerra Um dos cartazes feitos pela União Soviética Foi a Estátua da Liberdade Com as pessoas presas No qual tinha a intenção de mostrar Que quem gosta do capitalismo fica preso nele Se você gostou das notícias Já dê seu like Se inscreve no canal e Ative as notificações E tchau